Através dos debates conseguimos perceber muito mais a realidade, o que está a acontecer realmente e também prepara-nos para o futuro, porque, por exemplo, sobre financiamento de empresas, se nós estamos a fazer, por exemplo, curso de gestão financeira, contabilidade, nós temos mais noção do que está a acontecer e o que é necessário para chegar em tal patamar, posso dizer. O que está a faltar é justamente essa plataforma, um espaço que pudesse estar aberto para as opiniões do público, para poder responder ou discutir assuntos que têm a ver com a sociedade ou assuntos que afligem mesmo a sociedade em geral. Então é de louvar, é de parabenizar com a iniciativa que o Grupo Soico traz para o nosso país. Deve-se apostar mais nas mulheres, porque elas desempenham um grande papel na economia, indiretamente mais desempenho, então acho que devia-se prestar uma especial atenção a elas, de modo que elas possam ter essa possibilidade de apresentarem seus projetos, suas ideias, para poder desenvolvê-las e que os bancos também podiam aproveitar e financiar mais os projetos das mulheres. E assim vai ajudando a crescer a nossa economia. Saúde é uma coisa muito importante à vida, porque um ser humano só pode viver se estiver bem na saúde. Então com isso eu gostaria que tentassem ver no âmbito geral, não só falarem de Moçambique, falando só de Maputo, mas sim também entrando nas províncias vizinhas, temos aqui o Norte e o Sul também, porque lá há grandes problemas mesmo, em termos de alimentação, em termos da própria saúde, não há prevenção. Eu acho que se pegassem num termo geral, falando de todos os aspectos, seria uma coisa muito mais interessante.